O espaço renovado da Levada de Tomar está a ser palco para a exposição nipónica sobre a interpretação do corpo humano. A teoria do corpo é o novo trabalho de Noriko Yanagisawa. Desde 2013, no âmbito dos 470 anos, após a chegada dos portugueses ao Japão, que a japonesa ganhou uma especial afeição pelo nosso país, expôs as suas gravuras em Lisboa, Porto e Santarém, cidade a que doou os trabalhos que estão agora expostos na Levada, numa parceria entre o município Nabantino e a Fundação Passos Canavarro. As obras estão patentes até ao dia 25 de agosto e podem ser visitadas de quarta-feira a domingo, entre as 15 e as 18 horas. A ERTE, que foi o único órgão de comunicação social a marcar presença no evento, registou as palavras de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, que não esqueceu a colaboração da Fundação. E de forma informal, como é o meu costume, vamos dar aqui abertura a mais esta exposição, sem não antes, antes de mais dizer-vos que a senhora Presidente era para estar aqui presente, mas estávamos os dois numa reunião que não terminou e, portanto, vi eu, ela ficou nessa reunião. Mas, portanto, de forma muito breve, antes de mais, agradecer à Fundação Passos Canavarro, por esta oportunidade de trazer até tomar esta coleção de uma autora que, enfim, que já esteve exposta noutros locais, nomeadamente na Fundação Oriente. E, portanto, é para nós, obviamente, também uma honra poder partilhar, portanto, ser uma cidade que pode partilhar estas obras e esta autora com os nossos, não só com os nossos concidadãos, mas também com todos aqueles que nos vão visitando, desde logo porque a exposição vai estar aberta, no fundo, até quase ao fim do verão, ou pelo menos até ao fim de agosto. E, portanto, é, obviamente, também uma altura que, para além dos tomarenses, muitos outros poderão participar, poderão por aqui passar e, de facto, não é de gostar, estamos a falar a palavra agora, mas, enfim, apreciar a arte que a partir de hoje aqui fica exposta. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Fundação, mas também ao António, porque, no fundo, quem ajudou a selecionar, não é? No fundo, a escolher as obras e, portanto, também esse agradecimento por este trabalho e por esta oportunidade. E, também, como sempre, o agradecimento à Patrícia e à sua vastíssima equipa, que sempre, muito afincadamente e, de facto, com muito empenho, preparam as exposições que vamos tendo a oportunidade de expor nos vários espaços que temos. Hoje, novamente, aqui nos Lagares del Rey, um espaço, de facto, por excelência para estas ocasiões. Registro ainda para a presença de António Canavarro, da Fundação Passos Canavarro, que, curiosamente, até nasceu no Japão. Ficaram agradecimentos à disponibilidade da autarquia. Porque as pessoas têm todo um local onde nasceram. E eu vou fazer isso, antes que nasci no Japão. E, portanto, a cultura japonesa diz-me bastante. E, de facto, o Oriente, como nós, portugueses, fomos os primeiros a estarmos no Oriente e que nos entrámos em contato com o Oriente, é, de facto, importante para nós que vivemos no Oriente, podermos trazer o Oriente até vós, neste caso, até Tomar. Eu gostaria muito de agradecer ao Sr. Vice-Presidente, que transmitisse à Sra. Presidente o nosso agradecimento pelo facto de nos terem recebido e de terem aceito acolherem o Ori aqui, de colherem um pouco do Japão em Tomar. E gostaria também de agradecer à Patrícia. Porque, se esta exposição se realiza, realiza-se por causa de uma coisa muito simples, a amizade. Há uns anos conheci a Patrícia e é, de facto, na amizade, a partir da amizade que as coisas se constroem. Sem amizade não há futuro. E, por isso, à Patrícia, e a transmitir-me lá à Andréia e a todas, eu não sei o seu nome, mas porque a Andréia foi lá a Santarém algumas vezes, e queria agradecer ao nosso nome, também ao nome da minha mulher, da Roselino, do Dupe Carnaval, a vossa colaboração. E esta exposição está, de facto, bonita. Não fica nada abaixo da exposição que foi feita no Museu do Oriente. Ou, alguém que vai ficar sem aato, Eu vou fazer isso na consciência. Obrigado.